É porque essa parte aqui do queixo. Alguém comprou uma mensagem! É, eu comprou mensagem, Serginho. É nada. Jefim tem pescoço, mané. Eu tenho pescoço, porra, caralho. Porque a câmera, ela tá... Pega de cima pra baixo, porra. Queria te pegar e pegar. E amanhã eu tô indo aí na sua casa, mas... Um oficial de justiça. Uma mulher que você embonecou. Vou bater na morta de cacete. Porque você é safado. Que dá uma de malandro pra cima de mim. Não. Porra, Santa. Na moral, me deixa em par, mano. Pô, já paguei o que eu tinha que pagar pra tu hoje, mano. Aí já, te tomei uma dura, velho. Porra, tomei uma dura e comecei. No domingo, velho, tomei uma dura, velho. A pergunta é... Vai ter multa do famoso síndico ou não? Ih, morreu. Caralho, velho. Chate, o síndico morreu. Fiquei sabendo ontem, velho. Ele não era mais síndico, não, mano. Passou a bandeira pra outro. O síndico é outro... É outro... Sei lá, mas quem é síndico aqui. Agora a gente vai descobrir já já. O maluco morreu, mas descobriu vídeo. Aí, galera. Ô, chatinho, não soa, não. Chate, ô. Até um minuto de silêncio, chat. Bota F, bota F pro síndico aí. Chate, eu não tô rindo. Para. Pô, eu não gostava dele. Mas isso não quer dizer nada. Eu não gostava dele. Não. Ó. Vocês arranjaram o problema. Minha mãe tá vendo a live, mano. E o que acontece? Aqui no prazo todo mundo é família, tá ligado? Eu tô rindo da morte do cara. Alguém escorregou o cara. Alguém escorregou o cara. Mas eu tô rindo porque... É... O que acontece? É... Como é que eu vou falar pra vocês? É porque eu ri... Eu tenho esse probleminha, gente. Tipo... Na moralzinha. Não... Pô, vocês me botaram na merda. Minha mãe tá falando pra caralho lá. Pô. Aqui eu tô escutando. Aqui vocês não tão escutando, velho. Então... Tchau.